A gente fala agora do Empretec do Sebrae, viu gente? Porque começou nesta segunda-feira, na sede do Sebrae aqui de Entrez Lagoas, um treinamento para empreendedorismo e desenvolvimento do empreendedor, o Empretec 2023. O Empretec é uma oportunidade para o participante explorar o seu comportamento no empreendedorismo e identificar novas oportunidades de negócios. Segundo o analista do Sebrae, Edivaldo Araújo, é uma oportunidade para o empreendedor alavancar o seu negócio ou dar o primeiro passo para o empreendedorismo. O Empretec é um curso, uma metodologia da ONU, das Organizações das Nações Unidas, exclusivo do Sebrae. Então ele é um seminário, ele funciona durante toda essa semana, ele vai até no sábado. Iniciamos hoje com a turma, com um grupo de 18 empresários e vai encerrar isso no sábado. As 10 características do comportamento empreendedor serão debatidas nesta semana, durante o Empretec, que começou nesta segunda-feira e vai até o sábado. Ele é uma metodologia bem vivencial, de muita experimentação, onde vai ser trabalhado com esse grupo que está aqui desenvolvendo vários comportamentos empreendedores. Então são mapeados 10 comportamentos empreendedores, que são aí de sucesso, que foi analisado entre várias lideranças, vários empresários de sucesso em todo o mundo, e durante essa semana vai trabalhar esses 10 comportamentos. Durante treinamento, os participantes aprendem sobre o estabelecimento de metas, correr riscos calculados e desenvolver sua independência e autoconfiança. É necessário porque, para que a gente possa, quem já está com o seu empreendimento aberto, que possa alavancar, perder o medo que muitas vezes a gente tem do empreendedorismo, quem estiver aí na sua fase inicial, que está com a sua ideia, que possa maturar realmente e colocar a sua empresa desenvolvendo, e quem for liderança também, que possa estar desenvolvendo cada vez mais. Porque afinal, no mercado que a gente está hoje em dia, no mundo que a gente vive, o comportamento empreendedor se faz necessário. O evento conta com a participação de três facilitadores, que explicam desde a parte teórica até a prática. Os empreendedores atribuem a si mesmo e ao seu comportamento, as causas de sucesso e fracasso. Então, olha só, eu não estou conseguindo bater a cor, pela questão de preço, e aí o que eu estou contando para a sua? Nós trabalhamos aqui, nesse caso, nessa turma, com três facilitadores, são pessoas que são capacitadas realmente para isso, enfim, dependendo da quantidade de pessoas, nós vamos ter esses palestrantes, mas são bem específicos, capacitados especificamente para o IPTEC. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.